É o chefe, é amanhã, a grande final. Pra quem que você tá torcendo? Eu não posso falar na televisão pra quem que eu tô torcendo. É pro rapaz do... isso, nós ouvi assim. Você faz bonito lá, pelo amor de Deus, filho, senão você vai ver. Os finalistas, André Henning, a Cecília Comel, que faz a Venenosa lá em Curitiba, o Fernandinho Eufrágio, que é do rádio, né, Fernandinho? Vamos ver se você vai, meu rei, pelo amor de Deus. E o Henrique Lugarini, que também vão se enfrentar na disputa do título final de Você é o Chefe, e é amanhã, a uma hora da tarde, a grande final. Você tá torcendo pra quem? Fala pra mim. Esse aí é um spoiler sobre os pratos que eles fizeram, e aí, claro, os profissionais vão experimentar. Eu acho bonito, né, porque é só uma colheradinha, né? Ah, se fosse eu, comia o prato inteiro, ué, ah, se é pra experimentar, eu jogo com o comidão. Aliás, dá uma colheradinha aqui, uma colheradinha ali, ah, eles nem me chamam pra ser jurado esse negócio, porque eu ia comer a pratada inteira, ué. E aí eu ia experimentar mesmo, pra ver se era bom ou se não era bom. Então você não pode perder amanhã, a uma hora da tarde, a disputa, e tá aí os quatro que vão estar amanhã disputando, e depois, no final, a gente vai saber quem é que foi que ganhou, tá bom? Você é o Chefe, tem o patrocínio de empresas também aqui da nossa região, que estão patrocinando, que tá lá no telão, que é a Zaeli, a Unicesumar, e você acompanha através do YouTube da RIC TV lá de Curitiba também. Quem vai ganhar? Vão esperar amanhã pra nós ver. Olha, um ciclista acabou...